Neste momento estamos a viver uma era totalmente diferente, que era totalmente inesperada para todos. O mundo mudou e a educação começaria de esperar, tal e qual como todas as áreas, está a sofrer um conjunto de alterações visíveis. Neste momento vivemos uma altura que nós podemos ser considerados quase como algo que existe entre os historiadores e os profetas. E a única certeza que nós temos é a incerteza em que vivemos. Nós na Universidade Europeia, no IPAM e no IAD, durante este período, acabámos por produzir um conjunto de alterações na nossa metodologia de ensino. E o início do ano será certamente diferente daquilo que vimos no ano passado. E estamos a desenvolver um novo modelo que construa sobre aquilo que são os nossos alicerces de base, que permite aos estudantes ter uma experiência muito mais agradável e interessante do que aquilo que conseguimos dar no passado. Embora o feedback que tenhamos recebido tenha sido extremamente positivo, pois, do dia para a noite, acabámos por mudar de um ensino presencial para um ensino à distância. Mas estamos, neste momento, a operar um conjunto de mudanças que penso que se irão traduzir numa mais-valia para todos os estudantes que estão connosco e a que eles decidirem abraçar o nosso projeto também no futuro. Saúde, para nós, é a primeira prioridade. Portanto, a segurança dos nossos estudantes e dos nossos colaboradores, a partir de setembro, e como é óbvio, de aí em diante, será sempre a prioridade máxima. Tendo por base esse pressuposto, nós vamos aplicar tudo aquilo que são as recomendações por parte da DGS, designadamente tudo o que é a higiene, a limpeza e a desinfecção dos campos, de uma forma permanente. Portanto, vamos intensificar aquilo que já fazemos regularmente, mas vamos intensificar. Vamos cumprir todas as regras de distanciamento social. Vamos também tentar reduzir, dentro daquilo que é o enquadramento legal, o número de estudantes por campos, embora privilegiando a presencialidade, mas tentarmos aqui encontrar um equilíbrio para minimizar riscos que possam existir de contactos. Vamos reduzir a capacidade máxima de salas, de bibliotecas, de salas de estudo, para que os estudantes se possam sentir mais à vontade. Logicamente, todos os estudantes e todos os colaboradores que entraram nos campos terão que o fazer com máscara. Iremos, logicamente, ter outro tipo de dispositivos, como a medição da temperatura e afins para controlar eventuais questões. Desenvolvemos, para além disso, um suporte médico adicional para todos os estudantes e colaboradores, com base numa parceria que iremos ter com o Hospital dos Lusíadas, para que todos possam ter um acompanhamento extra e para que a segurança possa ser garantida dentro desta área da saúde. Iremos também ter obras de melhoria estrutural, com maior espaçamento a nível de corredores, de algumas salas, para que o estudante e todos os nossos colaboradores consigam ter uma melhor qualidade de vida no campo e, assim, consigamos garantir não só circulações separadas ou, pelo menos, minimizar os agrupamentos e termos uma melhor segurança para todos do ponto de vista de saúde. Ora, nós decidimos apostar num modelo diferente, isto é, vamos fazer evoluir um modelo que já desenvolvemos durante vários anos. Nós vivemos um período muito complicado e tínhamos duas possibilidades. Ou nós olhávamos para esta altura como uma altura em que nós íamos construir um conjunto de paliativos para tentar solucionar, dentro daquilo que é o enquadramento pandémico, ou então tentávamos desenvolver um modelo sustentável que pudesse trazer uma mais-valia para os estudantes no futuro. E foi isso que nós tínhamos de fazer. E, a partir de setembro, nós vamos lançar um upgrade ao nosso modelo académico, nós chamamos-lhe Experiential Learning HyFlex, que procura dar aos estudantes uma maior riqueza naquilo que é a sua aprendizagem. É um processo que acaba por ter três áreas muito específicas. A primeira é um reforço de tudo aquilo que é a experiência presencial e aquilo que nós vamos fazer é tudo o que são os componentes práticas presenciais, dentro daquilo que são os limites aceitos neste caso e recomendados pela DGS, os estudantes possam ter experiências mais ricas na sala de aula, com turmas mais pequenas, com uma maior capacidade de simulação e com uma maior capacidade de trabalho de grupo entre os estudantes. E vamos reforçar o nosso modelo académico dentro desta área. Depois iremos ter uma segunda área, cujo objetivo é dar maior flexibilidade aos estudantes, tendo por base, não seja a componente pandémica, mas também o futuro, em que nós decidimos investir e mais de 60% das nossas salas vão ter tecnologia de ponta, que irá ter duplo ecrã, que irá ter um sistema de som com inteligência artificial para que possa existir um filtro adequado, com uma câmara tecnologicamente muito avançada, para que os estudantes possam assistir às aulas presencialmente ou em casa. Logicamente que isto advém dos requisitos que existem agora do ponto de vista de saúde, mas nós acreditamos que, tendo por base aquilo que sejam as bases estipuladas pelo regulador, nós de futuro possamos fazer e possamos aplicar permanentemente estas aulas extensíveis para que um aluno possa usufruir com a mesma qualidade ou com uma qualidade parecida das aulas no campus ou em casa. E depois existe uma terceira dimensão, que é o desenvolvimento de conteúdos de alta qualidade, do ponto de vista digital. Portanto, conteúdos desenvolvidos pelos nossos professores, do ponto de vista assíncrono, com alguns conteúdos externos de altíssima qualidade, com gamification, para que os alunos consigam, de uma forma assíncrona, ter a possibilidade de decidir quando é que estas matérias mais teóricas podem ser apreendidas e que existe uma dialética construída com o professor para que o ritmo de aprendizagem possa ser muito mais rico. Nós acreditamos que estas três áreas em conjunto irão fazer com que o sistema de aprendizagem seja muito mais forte e os alunos, paralelamente, conseguem usufruir de alguma flexibilidade e de uma maior eficácia do ponto de vista de ensino. Esta metodologia experiential learning claramente irá trazer mais valias para os nossos estudantes e nós acreditamos que a base é uma sustentação tecnológica. Portanto, mais do que colocar um aluno a falar com um professor à distância, toda esta base tecnológica irá fundir de uma forma perfeita a componente presencial e a componente virtual. Portanto, será possível, no limite, nós termos alunos em salas diferentes a fazerem projetos conjuntos através da tecnologia. Nós conseguiremos ter alunos em casa e alunos no campus a falarem uns com os outros do ponto de vista tecnológico e acreditamos que esta riqueza será claramente uma grande mais-valia. A segunda grande mais-valia tem a ver com estes conteúdos assíncronos que serão desenvolvidos e que poderão dar aos estudantes a flexibilidade para ir aprendendo gradualmente, especialmente as matérias teóricas, mais teóricas. E há um terceiro campus, ou uma terceira área, que tem a ver exatamente com um campus virtual que nós vamos criar, que seja muito mais do que, pura e simplesmente, uma app num telemóvel, mas seja algo que seja um sistema em que o aluno consegue, paralelamente, não só escolher as aulas a que vai, consegue, no limite, marcar ou reservar livros na biblioteca, consegue marcar o almoço, consegue interagir com o professor ou com os colegas, para que nós consigamos ter, paralelamente, um campus presencial e um campus virtual que se articulam para que o estudante consiga fazer tudo a um ritmo muito mais interessante para si e consiga ser mais eficaz naquilo que é o método de aprendizagem. Toda esta componente de digitalização irá permitir ao aluno, mais do que uma personalização de horário, a possibilidade de estar em casa ou estar no campus presencialmente a assistir às aulas. Logicamente que existem limites do ponto de vista regulatório, mas claramente o aluno terá esta possibilidade e nós iremos, na Universidade Europeia, no IPAMA e no IAD, conferir esta possibilidade. Existem limites do ponto de vista legal aos quais nós temos que obter e, embora a nossa visão de futuro seja que dois alunos, quando entrarem no mesmo curso, obtecendo a um framework, possam ter percursos totalmente diferentes dentro da Universidade e depois chegar a um ponto final com o mesmo curso, embora tendo disciplinas diferentes, neste momento ainda existem algumas restrições do ponto de vista legal que não nos permitem flexibilizar totalmente o modelo, mas eu acredito muito sinceramente que no futuro assim o conseguiremos fazer e conseguiremos trazer uma melhor experiência para o nosso estudante. O Learning by Doing pressupõe uma componente de prática fortíssima em que os estudantes têm nos seus projetos a participação de empresas, têm a integração entre diferentes disciplinas no mesmo projeto com diferentes turmas para construírem em conjunto. Portanto, tem uma componente de desenvolvimento pessoal e de aplicação prática na vida real fortíssima. Esta é a base da Universidade Europeia. Sobre isto, aquilo que nós estamos a acrescentar é uma plataforma tecnológica, é o desenvolvimento tecnológico que permite que isto aconteça, não só presencialmente no campus, mas também em casa por parte dos alunos. E aquilo que é o Experiential Learning acaba por trazer uma grande mais-valia porque sobre esta dinâmica forte presencial, dá as ferramentas aos nossos professores para ensinarem de uma forma diferente, tecnologicamente, e aos nossos estudantes para, estando aqui ou estando em casa, poderem usufruir das mesmas experiências. Portanto, nós acabamos por dar a esta componente de prática um layer adicional de flexibilidade que é extremamente interessante. Este novo modelo de ensino será, obviamente, também uma aprendizagem para todos nós. E os nossos professores estão a ser formados, irão ser formados agora no início de setembro também, acima de tudo na componente tecnológica e como é que eu poderei utilizar a tecnologia de uma forma muito mais rica, porque do ponto de vista de conteúdos programáticos, de desenvolvimento interpessoal e afins, todos os nossos docentes são espetaculares. Aliás, a passagem de um dia para o outro da componente presencial para a componente online quando o Covid acabou por aparecer foi espetacular na nossa universidade e os nossos professores reinventaram-se muito rapidamente, em 24 horas, e nós aquilo que vamos fazer em setembro, acima de tudo, é dar formação do ponto de vista tecnológico para que eles possam perceber como é que podem conseguir dar aos alunos uma melhor experiência com toda a tecnologia que agora vai estar disponível para que eles possam utilizar. Aquilo que vai acontecer com a educação, provavelmente, é que nós iremos ter uma educação muito mais modular no futuro, em que seja possível desenvolver skills muito específicos e em que cada um de nós possa fazer o seu percurso gradualmente de uma forma muito mais flexível do que aquilo que nós temos, será uma educação em que nós iremos estar preparados, iremos preparar os nossos alunos, não com base em tantas componentes técnicas específicas, mas muito mais ensiná-los a abraçar mudança no futuro, e isso será muito mais rico, em que a componente soft skills será muito mais forte, em que nós tenhamos a capacidade, também enquanto universidade, de nos adaptarmos todos os dias, de aprendermos, e não a única e simplesmente ensinarmos, para que possamos acompanhar tudo aquilo que são as necessidades do futuro, dos nossos alunos. Nós temos a perfeita noção que mais de 50% das profissões que vão estar em vigor daqui a 10 anos ainda não foram inventadas. E aquilo que nós temos que fazer é preparar os nossos alunos para que, no futuro, possam descobrir e alguns deles criar essas mesmas funções, essas mesmas profissões, e vamos posicionar-nos enquanto universidade neste sentido, tecnologicamente avançados, e a desafiar o status quo todos os dias, para que os nossos estudantes, não só cresçam connosco, mas nos ajudem a crescer de uma forma mais rápida.